Fala seus doidos, tudo beleza? Aqui quem está falando é Thiago Franca, estamos começando mais um carro vlog Hoje eu estou aqui de Chevrolet Asta, precisei fazer um serviço ali na roda traseira do meu carro e como consequência disso eu precisei mexer no freio de mão do carro Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que faz a regulagem do freio de mão para que você consiga deixar certinho o freio de mão do Chevrolet Asta e carros similares Eu acabei dando uma pesquisada na internet, acabei não encontrando esse conteúdo com uma certa facilidade Eu até encontrei vídeos assim que diziam alguma coisa sobre freio de mão mas como eu estava com pressa, eu precisava fazer o procedimento no meu carro e eu não encontrei nada especificamente assim de maneira fácil, eu resolvi gravar esse conteúdo para o meu canal Só para explicar rapidinho para vocês porque eu vim aqui fazer a regulagem do meu carro eu acabei tendo problemas ali com o tambor do meu carro, logo logo eu vou gravar um vídeo explicando o que aconteceu quais são os problemas relacionados ao tambor do freio do Chevrolet Asta e carros assim da mesma linha Pelo que eu andei vendo aí na internet, não é um problema incomum de se acontecer Dá uma zinha ali no freio, no freio de mão, no freio normal, às vezes o carro trava, você fica na rua, é uma dor de cabeça nervosa Isso vai ficar para um outro conteúdo e hoje eu estou aqui para te mostrar a regulagem do freio de mão que eu precisei mexer ali, deixar frouxo e apertar depois, conforme eu fui fazendo o serviço ali da roda traseira Então chega de conversa, vem aqui comigo Como você pode ver, eu estou aqui segurando o freio de mão do meu Chevrolet Asta Deixa eu tirar meu óculos daqui, a chave e tal Para você chegar na regulagem do freio de mão, você precisa tirar essa tampa aqui do console do Chevrolet Asta, certo? Você vai vir aqui a entrada do ABD2 e aí você precisa fazer o que? Soltar o encaixe da coifa do freio de mão Não é muito difícil, tá? Só você levantar que vai sair com uma certa facilidade E aí você pode reservar da maneira que você quiser essa coifa Para cima, para o lado, sei lá Se você chegar aqui um pouquinho mais perto, onde está meu dedo aqui ó Tem uma porca de regulagem É nele que você vai fazer com que o freio de mão do seu carro fique mais light, vamos dizer assim E mais firme Quando você vai sentir que você vai precisar fazer a regulagem do seu freio de mão Quando você perceber que ele está muito molenga Ou você efetua a troca do próprio cabo do freio de mão Você precisa mexer aqui nessa porca de número 10 Deixa eu pegar aqui a chave agora Você vai pegar aqui uma chave de número 10 Combinada, sei lá, ou de boca da sua preferência Eu gosto de utilizar esse lado aqui porque eu consigo deixar a chave em pé Colocar aqui por dentro e conseguir girar anti-horário para afrouxar E girar horário para travar aqui esse parafuso Eu sei que vai ter gente que vai falar Ah, mas é porca Eu andei olhando essa regulagem aqui para outros carros Acaba sendo um pouco diferente Dependendo do carro, utiliza até uma chave Allen de número 6 Que se eu não me engano assisti num vídeo do Dr. Carro explicando Mas na hora que eu cheguei aqui para mexer no meu freio de mão do Chevrolet Astra Eu acabei batendo nessa porca de 10 Que acabou sendo relativamente fácil Mas não foi tão fácil quanto utilizar uma chave Allen Então o que você precisa fazer? Ou você afrouxa para caso você precise deixar o freio de mão um pouco mais leve Para você mexer ali nos freios de trás, talvez, né? Ou você aperte para sentir que o freio de mão mesmo aqui na alavanca Fique um pouco mais firme Você vai apertando e afrouxando conforme a sua necessidade É um tanto escondido, mas é razoavelmente fácil de se fazer o procedimento Apertou ou afrouxou Finalizou o serviço Coloca a coifa no lugar Coloca essa tampa de volta aqui no console E está feita aí a regulagem que você precisa fazer Eu não vou mostrar nada específico Porque meu freio de mão não está lá ruim Não está frouxo nem está firme Eu deixei num pontinho certo Utilizando aí essa chave combinada aqui mesmo Para que, assim, eu fizesse o serviço que eu estava precisando ali na roda traseira Do Chevrolet Astra Fechou? Voltando aqui agora ao celular para mim Esse era o conteúdo de hoje que eu gostaria de mostrar para vocês A regulagem do freio de mão do Chevrolet Astra Precisou fazer uma regulagem, deixar frouxo ou deixar mais firme o freio de mão É aqui próximo mesmo da alavanca que você vai conseguir fazer essa regulagem Eu tive dificuldade para encontrar um conteúdo rápido, prático e dinâmico Que eu conseguia assistir ali na hora Para eu fazer o procedimento ali no tambor do carro Vou gravar um outro conteúdo falando sobre freios aí do Chevrolet Astra mais para frente Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo Muito obrigado a você por ter assistido até aqui Para finalizar com chave de ouro Gostaria de pedir para você se inscrever no canal Deixa seu like, deixa seu comentário Participe da maneira que você puder Engaje aí com outras pessoas Que se você tiver alguma dúvida Outras pessoas ou eu mesmo Posso vir aí a responder a sua dúvida Relacionada ao tema Último recadinho para finalizar o conteúdo Gostaria de pedir para você me seguir lá no Instagram Perfil ou arroba canal francamente Para qualquer doação que você queira fazer para mim e para o canal Minha chave pix é pix Arroba canal francamente Ponto com.br Os recados já estão dados O conteúdo está finalizado O Franca vai indo nessa Valeu, um abraço Tchau moleque Tchau 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 Tchau